Se você está procurando um tênis de trilha rápido e confortável, que vai aguentar qualquer trilha técnica e agressiva que você quiser encarar, hoje vamos conhecer o Transalps FKT3 da Colômbia. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Saulo da Keep Running e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o mais novo tênis de trilha da Colômbia, o Transalps FKT3. Mas antes queria lembrar vocês de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo da Keep Running. Mas voltando aqui para o Transalps. Para quem acompanha a gente há mais tempo já deve ter visto um vídeo em que a gente comparou o Speed Cross 4 da Salomon e o Transalps FKT2 da Colômbia. No vídeo já dá para ter a ideia que essa linha da Colômbia é extremamente parruda e voltada para ser o mais versátil possível sem perder conforto. Então estou aqui para acalmar vocês e garantir que a versão atualizada desse monstro da Colômbia continua mandando bem em todos esses aspectos. É um tênis extremamente confortável, rápido e resistente, tendo de tudo que você precisa para uma boa corrida de trilha. Se você já gostava da linha Transalps, aqui a evolução do tênis é clara, especialmente no cabedal. Mas vamos indo por partes. Primeiro eu queria explicar o que esse FKT quer dizer. Essa aqui foi uma informação bem chatinha de encontrar, então acho que vale a pena compartilhar com vocês. O FKT, que entrou no nome da linha Transalps, quer dizer, Fastest Known Time, do inglês, tempo mais rápido conhecido. O FKT é um sistema de registro de rotas de trilha pelo mundo todo, onde corredores criam rotas e marcam seu tempo de conclusão para que outros corredores possam ir lá bater o record deles. Na nossa pesquisa a gente não conseguiu descobrir exatamente a ligação da Colômbia com essa organização FKT, mas eles trazem várias roupas e calçados com foco em trail running e a mais avançada tecnologia que eles têm com esse nome. Então ver um produto da Colômbia com FKT escrito é garantia de uma melhor performance nas suas trilhas, sejam elas de 5 km ou mais de 100 km. Mas vamos falar do tênis. O solado e entre-sola se mantiveram idênticos da versão anterior. Temos aqui em entre-sola Fluid Foam, que traz um amortecimento bem palpável, a placa Trail Shield, que protege seu pé de sentir qualquer pontada, e o solado da Colômbia que apresenta garras em todas as direções possíveis. Em questão de suporte, o Transalps continua trazendo uma base mais larga que a média do mercado, ajudando no seu equilíbrio e traz uma novidade na parte de dentro do cabedal, que é um tipo de estrutura que se prende no cadarço e vai até a base do pé, dando uma firmeza maior na amarração e segurando melhor seu médio pé inteiro. Outra novidade interna é a inclusão de uma camada extra de Power Mesh internamente. É um tecido para ajudar seu tênis a ser inspirável onde você mais precisa, no toe box e no médio pé. A lingueta agora vem com mais espuma que na versão anterior e vemos também uma biqueira de borracha bem mais resistente que na versão anterior. Continua sendo um tênis também relativamente flexível para um tênis de trilha. Claro que isso é uma questão também mais subjetiva, mas eu também achei que o visual dele ficou bem mais moderno e bacana nessa atualização. Tanto o cinza masculino, quanto o laranja feminino. Então pode ter certeza que se o Transalps 2 já te garantia bem na trilha como um trator, com o FKT3 você vai passar por cima de tudo sem nem sentir. Por fim, vamos falar de drop e peso. Vem com um drop de 8mm e mesmo com mais espuma e reforço de borracha, o FKT3 conseguiu vir 13g mais leve que a versão anterior. Agora com 319g no tamanho 41. Então se você está querendo um tênis de trilha confortável, que vai deixar com que você corra na trilha sem ter nenhum tipo de preocupação, porque você vai saber que ele vai funcionar perfeitamente, o Transalps FKT3 é uma ótima aposta para suas próximas corridas. Tênis de trilha e tudo o que você precisar do mundo da corrida, você encontra só na Keep Running. Mas é isso aí galera, deixa aí seu joinha, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida e não se esqueçam de dar uma olhada no nosso canal, que tem muito conteúdo e produtos bacanas para você conhecer. Valeu e até a próxima!